Há oito meses, Thaisa escolheu o Pilates como atividade física e já sente os benefícios proporcionados pela atividade. Dentre todos os exercícios que eu procurei, o Pilates foi um exercício mais leve para a minha capacidade física e também auxiliou bastante na questão do tratamento dos nervos ciáticos nos membros inferiores. Além de que o Pilates auxiliou bastante na questão da minha respiração, do controle cardiorrespiratório, da questão do equilíbrio também me auxiliou bastante. É um exercício muito gratificante, tanto para o físico como também para o psíquico, para o mental. Duas vezes por semana, ela tem um encontro marcado neste estúdio de Pilates e explica que uma das principais mudanças que teve foi o controle da respiração. Eu não me sinto tão cansada como antigamente, além de ter saído da questão do sedentarismo e a respiração está mais equilibrada, está mais controlada. A mesma sensação teve Sonali. Depois de mais de um ano fazendo Pilates, a estudante hoje consegue ter uma melhor qualidade de vida e a respiração foi um dos aspectos que ela percebeu um grande avanço. No início a gente encontrou dificuldade sim, realmente, mas quando a gente tem foco, concentração e com a estrutura, com todos os métodos que a gente tem, com os aparelhos, as alternativas que a gente tem para realizar esse Pilates, a gente encontra um meio sim de ter essa respiração correta e a gente consegue realizar todos os exercícios e se sente muito bem. Tanto Sonali quanto Thaisa são acompanhadas durante as aulas da modalidade pela fisioterapeuta Anuska Macedo. A especialista lembra que o Pilates, quando praticado de forma regular, traz muitos benefícios para o corpo, principalmente para o aparelho respiratório. O Pilates tem como um dos princípios o controle respiratório. E esse controle respiratório faz o quê? Ele, por ser na região de tronco e abdômen, ele está justamente no ponto de equilíbrio para que a gente possa trabalhar as musculaturas. Existe um sistema cruzado de musculatura que se encontra exatamente no ponto da respiração, que seriam os pontos específicos dos músculos respiratórios. A fisioterapeuta lembra que com o controle da respiração, as pessoas passam a ter mais disposição para as atividades do dia a dia e potencializam os resultados, no caso, dos praticantes de esportes. A melhora respiratória, ele melhora a expansibilidade pulmonar. Com essa expansibilidade pulmonar, vai melhorar as atividades da vida diária, que seja uma caminhada que você vai fazer de atividade doméstica, uma caminhada, um deslocamento curto. Então, vai facilitar as suas atividades diárias e vai facilitar qualquer tipo de outra atividade que você venha a desempenhar. Esta médica pneumologista explica que o controle da respiração é fundamental para quem faz atividades físicas, principalmente para os adeptos dos esportes. Numa demanda muito grande de exercício, às vezes a gente não consegue que toda essa energia venha da musculatura e começa a se liberar do ácido lático e começa a fadiga e pode começar a dispineia. Então, se não tiver um condicionamento físico adequado, uma alimentação também adequada, isso vai interferir na dispineia durante o exercício. E afirma que esse controle quase sempre se adquire com o condicionamento físico, mas avisa que algumas modalidades esportivas e atividades físicas podem sim contribuir para essa evolução. A natação é um exercício muito bom, mas isso não implica que outros exercícios aeróbicos sejam ruins. Também são exercícios bons. A pneumologista relata que sem um bom condicionamento físico, a respiração dificilmente será controlada. E isso acaba interferindo de forma decisiva nos resultados de quem faz exercícios ou pratica atividades esportivas. Com treino, eles chegam no ponto que eles não têm mais dispineia durante o exercício, a frequência respiratória deles, o sistema respiratório e circulatório se adaptam, tanto que eles geralmente têm uma frequência cardíaca mais baixa, porque o músculo hipertrofia, tanto o músculo cardíaco como também o sistema pulmonar também. Ele se adapta a isso daí. Ele se adapta a isso daí.